O acidente aconteceu na noite da última segunda-feira, mas os corpos dos ocupantes do veículo só foram localizados na manhã de ontem, terça-feira. As quatro pessoas que morreram afogadas na represa eram da mesma família. No veículo estavam o pai, condutor do carro, identificado apenas pelo prenome de Paulinho, a esposa dele, Vilma, uma bebê de seis meses e outra criança de três anos. A família era bastante conhecida no distrito de Casa de Tábua, município de Santa Maria das Barreiras, no sul do Pará. Eles estavam a caminho do velório de um amigo da família que morreu em um acidente. Paulinho possuía limitações motoras em virtude de um acidente vascular cerebral. A represa onde o carro caiu fica localizada no terreno da residência onde estava acontecendo o velório do amigo. A tragédia causou enorme repercussão entre os moradores da região. Em entrevista ao programa Cidade em Movimento, em Conceição do Araguaia, Antônio Carlos, amigo do condutor do veículo, disse que ele confundiu o local do velório. Tudo aconteceu para você ter uma ideia de como aconteceu. Na segunda-feira, cedo, em Casa de Tábua, acordou com a notícia que o Adriano Vargas, um empresário aqui do ramo de material e construção, foi vitimado de um acidente automobilístico aqui na estrada, onde capotou a caminhonete, perdeu o controle e foi vitimado. O Paulinho, esse que morreu com a família lá no sinistro da represa, achou que o velório estava acontecendo na chácara do pai do Adriano Vargas. Ao se dirigir para lá com a família, foi aonde caiu com o carro dentro da represa e morreu. Infelizmente, faleceu juntamente com toda a sua família. Ele ia pensando que ia para o velório de um e foi vitimado, entendeu? Na realidade, o Adriano estava sendo velado aqui no centro da cidade, na casa do sogro dele. Então, ele se equivocou e nessa viagem estava chovendo muito, ele tinha dificuldades de coordenação motora porque ele já tinha sofrido um ABC. Estava chovendo, carro com os vidros fechados, ele não viu a represa, adentrou o carro, perdeu o controle, caiu na represa e foi onde foi ceifado. A vida dele, Paulinho, Davi, uma esposa dele, do pequeno Caleb, de três anos, e do Josué, uma criança de colo de seis meses, entendeu? Como eu te falei, meus vizinhos, a minha rua, o pessoal está sofrido. Eu que tive que fazer, eu que fui lá fazer o reconhecimento, porque nem o pessoal da funerária estava reconhecendo. Quando eu vi de longe, já reconheci o carro, falei, é o meu vizinho. Eu que fui dar a notícia para a mãe do Paulinho, entendeu? Que são todos familiares daqui, todos moram aqui. Logo cedo, o dono da propriedade percebeu um objeto estranho lá no meio da represa. Só estava um pontinho preto do carro do aerofólio. Ele, a princípio, até achou que era um carrinho de mão dentro da represa. Ele jogou um anzol com uma linha para puxar, para resgatar, achando que era o filho dele que tinha jogado. Quando ele sentiu o peso, ele viu que era uma coisa maior. E ele puxou e, como na água, surgiu um pontinho da lata do carro, aí ele chamou os vizinhos, entendeu? Quando suspenderam, estava o sinistro lá. Pelo que se percebe, Nildo, parece que lutaram muito lá dentro na agonia porque estavam, tanto o Paulinho como a Vilma, estavam voltados para o banco de trás para tentar abrir o vidro de trás, entendeu? Meu Deus, meu Deus. Lamentável, meu irmão. Só quem presenciou, só quem presenciou, que sabe o que passeou nesses anos que a gente... Você sabe que a gente começa nesse ano, a gente vivencia cada situação e acidente, mas nessa situação, para mim, foi a primeira vez e tenho certeza que vai ser difícil a gente descer. Olha, muito triste, viu? E aí O que é isso?